Gente, eu preciso aproveitar a presença da Ivana aqui, que eu quero ir, e do Felipe também, que são professores, para falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Que as pessoas estão, os estudantes e os professores estão se manifestando a favor da Palestina, tá? E as cenas que nós estamos assistindo, parece que é na Venezuela que a extrema-direita mostra, né? Olha isso. Agora, os estudantes pró-palestinos ocuparam o prédio da Universidade de Colômbia, mesmo com forte repressão e ameaças da instituição, os manifestantes não recuaram, né? Eu achei interessante essa notícia, né? Estudantes pró-palestinos ocupam o prédio... A Universidade de Colômbia não é dos estudantes, né? Porque o fato deles entrarem num prédio da universidade significa uma ocupação. Aqui na Fórum está a ocupação, nos meios comerciais está invasão, né? É como se a universidade não fosse dos próprios estudantes. E aí a gente está vendo como o governo de Israel, o lobby pró-governo de Israel, atua impedindo as pessoas de se manifestarem livremente no tal país da liberdade, né, Ivana? Não, é incrível esse movimento, né? É óbvio que ecos de 68 vem à cabeça, os jovens contra a guerra do Vietnã também, né? Mas, assim, essa ocupação realmente de universidade dos Estados Unidos é impressionante, né? E agora, uma coisa fundamental é essa instrumentalização do antissemitismo, gente, porque aí tudo vira antissemitismo, né? Ou seja, o antissemitismo que nós temos que, óbvio que nós temos que combater, obviamente, todos os preconceitos, tem toda uma questão histórica aí, mas, assim, isso está sendo utilizado, né? Está se instrumentalizando algo fundamental, que é o antissemitismo, né? Para combater os estudantes que estão criticando Israel, né? Então, esse é um dilema, eu acho, contemporâneo hoje, terrível, não é isso? Essa posição que você, enfim, ao mesmo tempo, reconhece, né? Enfim, reconhece, eu não digo nem o Estado de Israel, a legitimidade do Estado da Palestina, mas, enfim, você condena, óbvio, né? O genocídio na faixa de Gaza, isso é considerado antissemitista. Então, isso está acontecendo, né? Então, é um cuidado, é uma situação complexa, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? É uma estratégia, né? Porque o governo de Israel não é o representante dos judeus na Terra. Existem protestos, inclusive, dentro de Israel, contra o governo de extrema-direita de Netanyahu, né? Essa é uma coisa que a gente tem sempre que deixar clara. É, exatamente, mesmo na época do... A gente pode ir comparando na época do Bolsonaro, né? Nós émos anti-bolsonaristas, mas não contra o Brasil, né, gente? Exato. São coisas muito diferentes, né? E que foi o grande problema da Lava Jato, não é isso? Que, em nome do combate à corrupção, destruiu todas as empresas, meu Deus, né? Destruiu a economia brasileira, uma parte da economia brasileira, em nome do combate à corrupção. Então, quando se faz essa simbiose, né? É isso, como você falou, né? Entre o Estado de Israel e o povo judeu, né? E aí é isso, a crítica ao Estado de Israel, a crítica a uma ação genocida, é considerada antissemita, nós temos um problema muito sério, né? Então, e isso está sendo instrumentalizado. Eu acho que essa é a questão que mais preocupa, porque eu acho que todo mundo que trabalha com essa, que observa isso. E no Brasil também, né? Agora, é inacreditável. Eu fico chocada com essa relação entre a extrema-direita hoje e o Estado de Israel. É inacreditável, né? As bandeiras de Israel, todas as manifestações aqui em Copacabana, abraçados com a bandeira de Israel. Agora apareceu o Michel... Deu até um branco agora do sobrenome dele. Me chamou a atenção para o aparecimento de uma bandeira nova do leão de Judá, ou seja, toda a iconografia, né? Enfim... Isso tem uma explicação, né? Daica! A gente já falou disso... São dois assuntos. A gente já falou disso aqui no programa algumas vezes, que é a substituição da teologia da prosperidade pela teologia do domínio, representada pelo rei Davi. E tem os livros dos pastores da Assembleia de Deus ligados ao Malafaia. E o principal pastor hoje de difusão é um cara chamado Paulo Vieira. O Paulo Vieira tem livros que ele fala de Davi. Davi passa a ser o novo arauto dessas igrejas. Porque Jesus Cristo não combina muito com a prosperidade. É muito esquerdista, né? Ele combina com o Karl Marx. E aí o Davi, o rei Davi, que é o cara que toma Bet-Sabah, a força, que manda o marido para uma guerra e depois se torna o rei, ele professa que qualquer inimigo daquela fé é inimigo de todos. Então é a lógica do inimigo. Por isso o domínio. Tem que se dominar. Aí Israel passa a ser a simbologia desse terreno. Então quando o Lula critica o Israel, eles se aproveitam disso para dizer que está criticando, sabe quem? A gente. Não, não estava. Estava criticando o genocídio na Palestina. Mas aí essa teologia do domínio que usa Israel como um símbolo da religião, coisa que não tem nada a ver, estamos falando de religião judaica, que nem reconhece... É inacreditável. É inacreditável, mas consegue apropriar, sequestrar esse campo simbólico. Por isso que eu chamo de síndrome de Estocolmo. O que foi sequestrado e ninguém consegue pagar esses resgates. Um outro ponto, nos debates que eu travo, por exemplo, na CNN sobre esse assunto, Ivana, com gente da direita, eu uso, tento usar o remédio que eles usam. Eu falo, ué, mas vocês não defendem liberdade de expressão plena? Até para a ditadura, até para pregar golpe de Estado? Por que eles não podem defender a Palestina lá nos Estados Unidos? Qual é a lógica? Vocês não estão defendendo a liberdade absoluta de expressão? Agora querem impedir que os meninos defendam a Palestina nas universidades? Eu tenho tentado fazer essa reversão. Aliás, é uma pergunta que eu queria te fazer, Ivana, sobre isso, essa tentativa. Você lembra que em 1922 eu fui lá para aquela missão em glória na Jovem Pan. Eu participava de debates com o Ricardo Salles, com o Paulo Figueiredo, sem adicional de insalubridade. E agora estou na CNN porque eu acho que a gente tem que disputar espaço. Então, se tem alguém da direita, tem que ter alguém de qualquer progressista. Ao mesmo tempo, eu também tenho noção que esse pessoal da direita faz recortes e às vezes tiram a minha fala, deturpam e colocam só a fala do cara da direita. e aí me usam como escada. Eu queria saber a tua opinião. Você acha que vale a pena ir para esses canais disputar espaço ou a gente ficar só como escada para a extrema-direita difundir suas ideias? Gente, uma difícil escolha, né, Felipe? Pois é. Gente, eu sou também dessa ideia de que tem que disputar espaço, que tem que estar lá, eu acho que tem que encarar esses debates. Mas, de fato, a fala pode ser... Eu acho que você tem que avaliar bastante. Mas é sistemática essa deturpação, é sistemática essa diminuição da tua... É, é sistemática. Se você pegar os canais de Paulo Figueiredo, que está proibido no Brasil, teoricamente, Alain dos Santos, esses caras, eles deturpam tudo, eles colocam só o corte que eles querem. Às vezes, colocam a tua fala, inclusive, acelerada. Duas vezes. Ah, sim, mas eles pegam uma fala integral tua que foi no ar e editam. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, eles cortam a minha fala e colocam só a fala do outro. Isso é muito comum. É muito complicado, gente. Olha, sinceramente, é um difícil conselho para te dar. Ao mesmo tempo, quando a gente está ao vivo e aquilo fica no site da CNN, por exemplo, fica lá. Acho que isso é o contexto. Então, quem quiser ir, pode ver lá. E ao vivo, todo mundo está vindo na íntegra. Então, eu tendo a participar porque eu acho que tem que disputar espaço. É. Mesmo sabendo dessas estratégias. E, às vezes, eu faço as mesmas estratégias. Eu vou lá e recorto. Falo, está vendo? Vocês querem recorte? Vamos combater com recorte também. Já que a Sinara fez a propaganda do meu Instagram, obrigado, Sinara, mais uma vez, lá no Instagram, botou uma série de recortes da CNN. Porque isso é disputa de espaço. Manter assim, sabe? Sabe o que é? A natureza tem horror ao vazio. Se você não estiver lá, vai ter dois pessoas de extrema direita. Não vai ter só um. Então, assim, eu acho que a gente está nesse lugar. Por isso que eu digo, essa questão da disputa das redes, desses novos influenciadores, da garotada, da juventude, da liderança comunitária. Eu acho que todos esses espaços. Como eu falei, alguém falou que todo dia tem que receber zap da mãe, da tia. A gente tem que responder. Eu acho que é uma... De novo, eu acho que quando o Lula fala de uma coalizão global, não são só os chefes de Estado. É uma disputa de mundo. É uma disputa de modo de viver. Eu acho que a gente está disputando uma forma de viver que está sendo ameaçada de uma maneira estruturante. Tudo. Valores. As formas da linguagem. O modo de estar no mundo. E aí, eu acho que toda essa discussão de comportamento é fundamental. porque as pessoas que defendem isso defendem a sua própria vida. As minorias, os jovens negros das periferias, os grupos LGBTQI. Eu acho que são forças políticas incríveis, gente. Porque eles estão defendendo o seu modo de estar de vida. Não precisa entrar para a partida. Não precisa... É valor de vida. E a extrema-direita também. Eles defendem isso como se estivessem defendendo a própria vida. Então, é uma batalha vital de modos de mundos, de vidas. Melhor definição. Batalha vital é a melhor definição. Eu sou partidária, Felipe. Bate de busca. Da máxima... Milton Nascimento. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Chamou, eu vou. Não quero nem saber. Eu não vou na Jovem Punk. Realmente, ali eu não tenho estômago. Eu não vou na Jovem Punk.